Ah, lindo, tem que beber a cerveja na colher, tem que beber na colher, tem que beber na colher, vai, 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 tem que beber a cerveja na colher, quero ver quem vai beber tudo, eita que tá me atento gosto, cerveja de graça, nos R$ 800, não paga nada, Adriana, Adriana, Adriano, Adriano, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Uhul 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 Uhul